Fala, monstrinhos e monstronas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo prático, direto, para você fazer dinheiro ou economizar. Aqui, assim, escutou, ou você faz dinheiro ou você economiza, mas gera dinheiro para o teu bolso. E o assunto de hoje é uma pergunta que surgiu muito, tá? Estou fazendo muitas dessas perguntas que as pessoas me passam, estou fazendo os vídeos aqui, que é sobre a questão de influência. Hoje está muito falado, né, esse termo, essa ferramenta. Será que dá resultado no meu negócio? O que eu preciso avaliar? Quais são os indicadores? Como é que eu sei se o influenciador dá ou não resultado no meu negócio? Ou se eu vou atrás de um influenciador para utilizar? Então, para isso, eu fiz as diquinhas básicas, né, que são aqueles tópicos que eu apresento aqui no slide e vou compartilhar com vocês. Eu estou azul com azul, fundo azul aqui, né, mas eu estou bonitão. Afinal, eu estou de o quê? Pera aí, desculpe, eu estou de Aramis, né, uma das nossas parceiras, sempre muito elegante. Então, elegância e garbo você encontra aqui no meu canal no YouTube, além do conteúdo. Bora lá. Então, vamos lá. Tiago, o que eu tenho que levar em consideração? Me ajuda. Primeira coisa, ó, como saber se a influência dá resultado no meu negócio? Primeiro, qual é o objetivo? Parece uma pergunta simples, mas às vezes a pessoa... É, eu vou me aproveitar que ele tem uma audiência boa e vou utilizar. Qual é o objetivo? Você quer fazer vendas efetivamente? Tiago, claro que é, todo mundo quer fazer vendas. Não é bem assim, tem gente que quer utilizar simplesmente essa troca de autoridade, essa passagem de autoridade daquela pessoa para uma outra marca. Então, se aquela pessoa, né, geralmente nichada, ela é reconhecida por um segmento, ela é respeitada por um segmento, né, ao falar com essa pessoa, ao falar de mim, ao me indicar, ela transfere essa autoridade. Então, essa autoridade da marca, que custa muito dinheiro e custa muito tempo, às vezes você pode botar dinheiro pra caramba e isso não acontece. Mas, vocês lembram, né, de quanto de dinheiro algumas marcas famosas para bater outras tiveram que gastar pra que pudesse ser mais competitiva. Então, às vezes, essa transferência é mais rápida e mais barata. Então, olha, se aquela pessoa tá me indicando, isso deve ser bom. Essa exposição da marca vale muito dinheiro, além, obviamente, das vendas. Mas, a primeira coisa, então, qual é o seu objetivo? Porque qual é o seu objetivo vai responder, inclusive, quanto tempo? Quanto tempo eu vou ficar? Porque, às vezes, num primeiro mês, você não sente tanto efeito. Mas uma sequência com aquele influenciador, de boas ações, bem pensadas, específicas pra aquele público, isso, com certeza, vai construindo uma escala. É como se fosse uma escada e ele vai aumentando esses ganhos, né? Ganhos do quê, Tiago? Dos indicadores que eu vou passar pra você. Então, como aqui a gente sempre fala daquilo que a gente faz, né, Esse talvez seja o grande diferencial de, enfim, de uma grande parte de pessoas que estão na internet, mas tem outras também que acabam falando daquilo que faz mesmo, mas eu trago aqui aquilo que a gente faz. O segundo, a coisa é o meu exemplo, né? Então, qual que é o meu exemplo? Hoje, a gente tem a Aramis, que é uma parceira, que ela se utiliza diretamente dessa troca de marca. Nós, hoje, somos a maior referência na área de vendas do Brasil, que é uma das profissões que mais existe no Brasil e no mundo. Então, nós somos a maior referência. Quando eu falo nós, é a minha equipe e eu, né? Então, essa troca de autoridade com o público que é perfil, que é a gente que faz negócios, né? Quando você vai nos aeroportos ali, durante a semana, que são viagens de negócio, você vê uma grande fatia dos homens usando Aramis. Então, a gente fala pra essa grande fatia. Quando a gente vai nos aeroportos, a gente sempre tá lá, alguém reconhece a gente, tira foto, pergunta e tal. Então, essa troca vale muito para Aramis. Pro Pipe Drive, também vale muito. Só que pro Pipe Drive, por exemplo, que hoje a gente é patrocinado por eles, né? Talvez esse vídeo possa ser um tempo que a gente não seja, mas hoje a gente é. Essa troca vale muito, porque então eles ganham essa autoridade como a autoridade de vendas e a gente gera muito trial pra eles. Quer dizer, as pessoas vão lá e começam a utilizar o Pipe Drive como ninguém na América Latina. Nós somos líder da América Latina e geração de trials pro Pipe Drive, né? Então, perceba só o tamanho do impacto que isso tem. Então, qual é o objetivo? O que é mais importante é entender que, geralmente, produto, você consegue ter um bom resultado com oferta direta. Serviço, não. O que eu tô falando de oferta direta? O cara não pegar e falar... Olha, eu uso esse serviço. Faz isso aqui, tá? Compre esse negócio. Para serviço, isso funciona muito pouco. O pessoal não gosta. Porque, geralmente, um influenciador criou a sua audiência baseado no conteúdo, no estilo de vida. Se eu falar... Se eu ofertar muito diretamente, o consumidor não sente essa... Ah, ele não usa. Ele só tá fazendo isso porque ele foi pago. Então, essa oferta direta, geralmente, não funciona com o influenciador. Como funciona? Olha, meu estilo de vida é assim, né? E o que me ajuda a ter o estilo de vida é essa ferramenta, esse produto. Aí, sim, funciona. Para produto diretamente, às vezes, funciona bem. Sabe quando você vai lá e demonstra pra eles como funciona? Isso é um vídeo que, geralmente, tem muita visualização. Demonstração de produto. Então, o produto funciona mais diretamente. Agora, com o serviço, não. É indispensável que o serviço esteja dentro do contexto que aquele influenciador defende. Então, por exemplo, como é que eu aumentei 40% das minhas vendas? Pô, utilizando o CRM. E aí, por acaso, foi o CRM que eu utilizo hoje. Dentro da minha transformação, eu usei a ferramenta. E aí, sim, isso vende muito porque eles veem em mim uma figura referência em vendas. E tudo que eu faço que dá certo, eles tentam ir atrás. Então, o que que deu certo na minha vida? Usar o CRM. E aí, por acaso, é o CRM que eu utilizo. Então, isso dá muito resultado, tá? Dica importantíssima pra você não perder dinheiro com o influenciador. Terceira coisa aqui, ó. Existem dois tipos de indicadores que é o que você vai controlar. Preste bem atenção. O primeiro é o indicador de exposição e reconhecimento da sua marca. Quais são? Por exemplo, impressões. Que é quantas vezes a publicação foi vista. Isso, pô, isso aí você tá jogando a marca pro máximo de pessoas conhecidas. Engajamento. O que que é engajamento? Quantidade de likes, compartilhamento, retweets, comentários. Então, tudo salvamento. Então, tudo isso é considerado engajamento. Então, esse volume, esse indicador de número. Continuando, indicadores de exposição e reconhecimento da marca. Seguidores. Então, por exemplo, quantos seguidores novos dentro desse período me trouxe em comparação com aquele outro período que eu não utilizava nenhum influenciador ou o outro influenciador. O outro é o tráfego. O que que é tráfego, Thiago? Quantidade de visitas que foi pro seu site, se aumentou. Novos usuários que visitaram o seu site, se aumentou. Os cliques nos links dos influenciadores. Então, os influenciadores têm um link específico, então, pra você traquear ele. E ele fala, olha, então eu uso esse produto, eu compro esse produto, eu faço uso desse serviço. Tá aqui o link. Então, essa quantidade de cliques também entra na indicação de exposição e conhecimento. E a quarta tá aqui, ó. Indicadores de conversão. Então, são dois tipos de indicadores em geral. O de exposição e reconhecimento de marca e o indicador de conversão. Quais são os indicadores de conversão? Por exemplo, códigos promocionais. 10% pra quem viu lá no Instagram do fulano, né? Então, você vai lá, traqueia, gera um pra ele, vai gerar esse indicador pra você. Downloads de material. Então, ó, fiz um e-book ou uma ferramenta, um manual, um passo a passo, ou como funciona tal produto, tal serviço. Então, quantidade de downloads que fez. Venda direta. Então, pô, eu fiz um link lá e vieram e compraram por esse link que eu fiz, por essa divulgação que o influenciador fez. E link de afiliado também. Você cria um link pra ele e, através de lá, você vai controlando a quantidade de cliques, quantidade de acesso, quantidade de vendas que você teve. Tá bom? Então, pra você tirar o último print, ó, vou ficar aqui no cantinho. Essas quatro etapas pra você montar um negócio que dá resultado com o influenciador. Então, se você me perguntar, Thiago, dá resultado influenciador? Muito, muito, muito resultado. Você pega anos de construção de autoridade numa marca e transfere pra você em algumas ações. Agora, primeiro, tem que responder aquilo tudo que eu falei pra você. O objetivo, qual vai ser a estratégia, como ele vai divulgar isso. E no dia a dia dele, qual vai ser essa exposição. E, principalmente, controlar esses indicadores todos que eu falei pra vocês. Beleza? Espero que tenha ajudado. Compartilhe com o máximo de pessoas. E coloca aqui, você já teve experiência. Escreve aqui embaixo, você já teve experiência com influenciadores? Ou o que você viu que dá certo utilizando influenciadores? Ajuda a gente aqui, criando também conteúdo, respondendo na parte de comentários, tá? E lembrando que o meu Instagram lá, a gente todo dia abre caixinha pra pergunta, além dos materiais riquíssimos que eu entrego de graça pra vocês. Você pode fazer isso. Faz esse favor pra gente. Lei da reciprocidade. Te dou o conteúdo bom de graça e você compartilha com o máximo de pessoas. Compartilha esse vídeo. Valeu. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né? Dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão pra poder fazer mais dinheiro. Então, ó, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui. Continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada, paga.